Durante 7h44, está preso o motorista que atropelou e matou a jovem Giovanna Viana Lima, de 19 anos. O atropelamento aconteceu na madrugada de sexta para sábado no ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo, na cidade de São Caetano. Giovanna participava de um jantar com amigos e saiu para ir ao supermercado comprar refrigerantes com duas amigas quando foi atingida por um Mitsubishi branco, em alta velocidade. A polícia registrou no boletim de ocorrência que o motorista Arthur Franklin Moita tinha 0,09mg de álcool por litro de sangue, ou seja, estava embriagado. Ele foi preso em flagrante logo após a colisão e em audiência de custódia, a justiça converteu a prisão dele em preventiva. A jovem atropelada e morta foi enterrada neste domingo. Apois